Oi, maroto e marota, tudo bem? Eu sou a Mandy do canal Mente Quente e hoje a gente tem uma entrevista muito legal com uma pessoa que vocês já conhecem que ela já participou aqui do canal. Meu povo me apova, a Luísa do Pergunte a uma Mulher. E a gente vai bater um papo com ela sobre o site, como é que ela começou toda essa história, né? Porque, gente, famosa é assim. Teve que achar um espacinho na agenda dela pra estar falando aqui com o meu canalzinho. Sá, linda, sou só fã! Chega, amiga, assim, eu tô ficando vermelha. Tô ficando tão curtinho. Se apresente para quem ainda não te conhece, amiga. Oi, maravilhosos! Que maravilhosos! Que tá postando amizade? Tomar todo mundo com zoa? Não é, não? Meu nome é Luísa Costa. Eu tenho o site Pergunte a uma Mulher que a Mandinha vai botar aqui na edição pra vocês. E aí, eu fiz o site, depois eu fiz o livro, depois eu fiz o livro, fiz aquilo. E, por último, eu fiz um canal no YouTube e é nós, feroz, gravando com a Mandinha. Mas o meu canal ainda é novo. E o canal dela é perfeito, gente. Tá ali na descrição do vídeo. Vou colocar aqui pra vocês clicar e ir lá conhecer também. Se inscrever, porque se não se inscrever, já sabe, né? Então tá, amiga, olha só. Como é que surgiu essa tua ideia de criar o Pergunte a uma Mulher? Conta pra gente. Cara, o Pergunte foi assim. Tinha uma galera que ficava pedindo pra... Um grupo de amigas, assim, pedia, mas mais especificamente duas. Pra eu, porque eu tinha uns bons conselhos, e nananã, porque que eu não criava um blog. Não sabia porra nenhuma o que é blog, o que é site, não sabia cacete de aguinha nenhum. Mas aí me ensinaram mais ou menos, e aí eu comecei a responder perguntas lá no site. Aí começou a lotar a caixa de e-mail com o tempo, começou a vir muita gente, aí virou o que virou, que é um site de perguntas e respostas, e de dicas e tal, muita coisa sobre sexo e relacionamentos. Conta pra gente que já que te recebia um monte, um monte de pergunta, é mais pergunta de homens ou de mulher? Cara, o público começou com muita mulher. Hoje em dia é misto, e tem um pouquinho mais de homem. Então assim, tanto no YouTube, quanto no site, é um pouquinho mais de homem, mas é meio a meio. Porque eu nunca tentei, porque tem gente que nem conhece ver perguntas de uma mulher, e vem me encher a paciência. Aí fala, ei, feminista! Ai, não sei o que! Já fica, sabe? Só porque é uma mulher falando de uma pergunta de uma mulher, eu falo, meu, vai tomar no cu, olha um pouco o canal, olha os vídeos, depois toma essa tua boca. Ou então cai em um vídeo, que eu tô ou defendendo mulher, aí fala, Ai, feminista! Então no Pergunte, eu sempre tento defender quem eu acho que tem razão. Então às vezes coincide de ser um vídeo ou um post de uma mulher, às vezes coincide de ser um homem, mas eu tento ser justa. Fala que a gente é feminista por qualquer coisa, qualquer coisinha eles falam. Feminaze, toma vergonha nessa tua cara e para de usar essa palavra, tu nem sabe o que é feminismo e fica falando. E assim, qual é a pergunta que mais te fazem, qual é o babado master, assim, que te perguntam? Amiga, o babado master é tipo sexu, né? Sexu é um negócio que todo mundo quer saber. Eu não sabia, não tinha nem ideia que era sexu. Alô, peraí, nem imaginava, mas o que eles mais querem saber sobre sexu? Garanto que quem pergunta mais sobre sexu é homem ou não? Cara, os dois perguntam muito, por exemplo, sobre sexo oral, como fazer sexo oral na outra pessoa. Sério? Sério, a gente pode fazer um vídeo depois só sobre isso, se a galera quiser. Aí pede aí nos comentários da Amanda que nós faz. Falando em sexo oral, a dica que eles dão de chupar um danoninho serve pra o homem que quer dar uma lambidinha lá? Velho, eu acho que esse negócio assim, de danoninho, laranja, sei lá, velho, cara, o que a pessoa imagina que tá lambendo um danoninho? Eu fico, meu, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, eu não entendo. Eu acho que o que funciona é a pessoa praticar e não ter vergonha de perguntar, porque a galera fica achando que eles sabem tudo. Aí eles, e tem gente que acha que a xerequinha é só clítoris, né? Aí fica lá igual uns cachorros lambão lá, fica lá lambendo tudo que o pé canta, não sabe nem onde lama direito e vira uma palhaçada aquilo ali e a mulher fica com vergonha de falar, meu querido, isso aqui que você tá fazendo é uma merda. E aí ninguém fala nada, entendeu? E fica essa bosta. Claro que a mulher não precisa falar que é uma merda, que senão constrange o menino e ele sai correndo chorando pro banheiro, vai contar tudo pra mãe dele. É, mas às vezes assim, tipo, eu gosto muito da tática do não preciso falar quando tá uma merda, mas elogia quando tá bom. Elogia assim, não é ai garoto, que lindo, parabéns, vou dar um joinha pra você que você é meio podre. Mas tipo assim, faz aqueles barulhinhos lá super sensual, aquelas coisas que quando tá bom a gente faz os barulhinhos, a gente fica só omitindo. Então não omita os seus barulhinhos, a gente faz hummm, maravilhoso, uh, 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 maravilhoso. E isso não serve só pra sexo oral, serve pra qualquer coisa do sexo e na sua vida. Sim. Elogia e se tu não tá gostando muito, tu dá um toquezinho, olha só, tu podia fazer de outro jeitinho aí pra que se torne um pouco mais agradável. E mulher, tipo assim, quando a gente mexer o quadril, meninos, a gente dá uma mexidinha pra cá ou pra lá, não é pra você voltar pro ponto que você tava, não, a gente tá mexendo justamente pra tu ir pro lugar certo. Que dá raiva, né, velho? Às vezes a gente mexe aí o cara volta, a gente mexe, o cara volta e você não tá fazendo ela não é pra ficar aqui, caralho. Escutem a Luísa, garoto. Amiga, conte pra gente quanto tempo tu já trabalha com isso, com o site, canal e tudo mais. Ela também tem um livro, hein, gente? Cara, o site já tem, eu não sei se vai fazer cinco anos, por aí. O canal do YouTube eu tô começando mais suave na nave, não tô aí no gás que você tá, mas em breve vou ficar no gás seu, me inspira em você, maravilhosa. Mas no YouTube eu ainda tô aí, de boinha, eu tô de boinha, eu tô de boinha. Cinco anos no Pergunte a uma Mulher, então vocês imaginam quantas perguntas essa mulher só não recebeu, né? Tu consegue se lembrar da pergunta mais cabulosa de todas? Cara, o negócio mais sinistro que eu já respondi no site e eu queria muito responder em vídeo e foi um dos poucos vídeos que ficaram, que eu fiz e tive que regravar, lembra que eu te falei, Amanda, é muito raro ter que regravar um vídeo? E esse foi um dos raros que é o homem que não aceita que a mulher já teve vários parceiros sexuais. Isso é uma coisa que o povo pergunta muito. Tem homem que acha que o ato sexual é somente a pimbadinha ali, a penetração. O que não é verdade, né? Dá uma dica pra esses mocinhos que acham que o sexo é somente chegar ali, dar uma pimbadinha, gozou e vai embora. Velho, isso daí eu descobri ainda numa das minhas primeiras relações sexuais, eu brinco que é homem que trans igual cachorro, né? Amiga, isso acontece muito, mas o primeiro que fez isso comigo, sabe o que eu fiz? Na caruda, dei uma leve segurada no quadril dele, assim, pra ele ir mais devagar, assim, foi uma coisa bem suave, eu não falei nada, foi pura linguagem corporal. Ele sacou o que tu tava querendo dizer, aí, pegando no quadrezinho dele. Sacou, mas foi muito, como eu fiz de uma forma muito suave, eu fiz meio, eu armei um contexto no sexo pra fazer, tipo, bem suave na nave. Então, não foi o suficiente pra ele parar tudo, porque ele ficou constrangido e nem pra eu pegar e dar um chute na cara dele e falar, meu amor, sai de cima que tá foda. Então, a gente começou, a gente continuou na paz e no amor, ele voltou a fazer isso às vezes, que homem, às vezes, não entende direito, né? Sim. A mulher, eu sei, gente, eu sei que vocês vão falar que eu tô generalizando, mas eu estou generalizando mesmo, é claro que tem exceção. A mulher, em geral, ela entende mais a linguagem corporal, o olhar, o homem, você tem que falar, às vezes, tudo por A mais B, só que nesse caso, só que também, se você vai meio que fazendo várias vezes a mesma ideia, uma hora eles entendem. Então, ele foi melhorando gradativamente, depois ele parou de fazer isso, graças a Deus, senhor, agora é pai. Por isso que é esse namorado, né? Então, bem. Alô! Que acabou! É, e você fica falando só em pausão, não adianta ter um piruzão gigante, se você não sabe usar, e aí na hora que a gente fala isso, o povo fala, ai, nada a ver, é só o tamanho. Mas esse é um dos exemplos que provam que tamanho não é tão relevante se você começar a fazer um monte de bosta. Sim. O importante não é o tamanho da vara, e sim, né, a mágica que ela faz. Se for uma varinha pequenininha, mas que sabe um monte de truque, ó. Então, amiga, eu adorei esse nosso papo. Se vocês gostaram do papo com a Luísa aqui, comentem embaixo, pra gente ter uma parte 2. E você vai clicar agora aqui nessa tela, aqui nessa tela grandona, pra ir assistir o vídeo que eu fiz com ela no canal dela, e também tá hoje no YouTube. Tá hoje. E a gente fala sobre o quê? Uma coisa que vocês gostam, que eu use e mostre nos meus vídeos, e abuse. Peitos, é. A gente falou sobre peitos, porque eu coloquei silicone, e a Luísa também fez uma outra cirurgia, você vai descobrir, clicando agora no link que eu tô colocando aqui na tela. e as redes sociais da Luísa estão todas aqui nos comentários também. Segue lá, se inscreve no canal, que o canal é ótimo. A gente tá, volta e meia, fazendo cooperativos aqui pros dois canais, né? E se você tiver pergunta, pergunte a uma mulher, né? O site dela tá ali. Ah, que adorei! Vou te contratar. Bora fazer marketing pra mim. Pode, pode. Então tá bom, gente. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada, Amandinha. Eu sou sua fã maravilhosa. E nós. Eu sou fã sua também. E até uma próxima cooperação. Quero ver vocês lá no canal da Luísa comentando e assistindo o vídeo também. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.